Isso é francês do Silva Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou aumentando o beijo daqueles que tiram qualquer um No rolê Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Isso é francês do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou aumentando o beijo daqueles que tiram qualquer um No rolê Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Isso é francês do Silva O vaqueiro abençoado por Deus E agapei o fulho Travando o fulho E agapei o fulho E agapei o fulho E agapei o fulho Tchau, tchau. Tchau, tchau.